Música Chegou a hora. A hora da bancada do Norte e Nordeste mostrar a sua força, por que não dizer, o seu poder. O poder de pressão junto ao governo e exercício Michel Temer. Vocês se recordam que a pressão dos estados do Sul e Sudeste, mais precisamente de Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, essa pressão culminou com o governo federal cedendo, definindo uma moratória de seis meses para o pagamento das dívidas dos estados junto à União e depois o escalonamento desse pagamento das dívidas. Eis que essa decisão do governo federal só favoreceu propriamente esses três estados, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Agora, agora os estados do Norte e Nordeste emitiram uma carta, e o interlocutor foi o governador Robson Faria, uma carta ao presidente exercício Michel Temer, pedido, pedido de recomposição do fundo de participação dos estados, em bom português, o pedido de oito bilhões de reais para 2016, 2017, recursos esses que seriam para a recomposição do FPE, o fundo de participação dos estados, a principal receita hoje de muitos dos estados brasileiros. Observem, no caso do Rio Grande do Norte, essa recomposição, se de fato for feita, vai implicar em 470 milhões de reais agora para o ano de 2016 e mais um bilhão de reais para 2017. E por que eu digo que é o momento da força, da bancada federal do Norte e Nordeste mostrar sua força? Porque esse benefício virá para os estados do Norte e Nordeste. A carta foi emitida pelo governador Robson Faria, mas assinada por quase todos os governadores da região, com exceção do governador de Alagoas, Renan Filho. E agora, agora é a vez dos deputados federais e senadores entrarem em cena, pressionarem, mostrarem a força junto ao governo federal, para que, de fato, esse tratamento, que não é diferenciado, mas é um tratamento que tenta colocar em uma condição de igualdade o diferencial que Rio de Janeiro, São Paulo e Minas conseguiram em uma grande pressão e rápida junto ao governo federal. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti